Se você já acha que passou da hora do Bolsonaro ser preso, inscreva-se aqui no canal, porque aqui a gente tá lutando aí por essa prisão, ó. Desde lá atrás, desde até antes do Bolsonaro assumir a presidência, a gente já tava aqui lutando pela prisão dele. Agora, parece que tá chegando o momento, mas inscreva-se aí, vamos aqui unir as forças. Fala agora de bolsominos que tão vivendo um inferno astral. Rapidamente, fala aqui sobre o Neymar. O Neymar, ele tinha o sonho de ser o melhor jogador do mundo. Aí, quando o Bolsonaro assumiu a presidência, o pai do Neymar foi lá, convidado pelo Paulo Guedes, pra uma reunião. E o governo do Bolsonaro perdoou mais de 100 milhões de dívida que o Neymar tinha na Receita Federal. Mais de 100 milhões. E aí, o Neymar passou a fazer apoio ao Bolsonaro. O Neymar tinha uma chance agora de ser melhor do mundo, porque o Cristiano Ronaldo e o Messi, que tão aí já mais velhinhos, tão em fim de carreira, era a chance aí de outras pessoas aparecerem. E o Neymar, geralmente, ficava em terceiro ou em quarto na lista de melhores do mundo, porém, vive um inferno astral. Se lesionou por mais de um ano, voltou e já no segundo jogo sofreu lesão. E o pior, as Neymarzettes, que são aí os fãs incondicionais do Neymar, passaram a cancelá-lo desde a semana passada, quando o Vinícius Júnior, brasileiro, o Neymar deve estar com inveja, não ganhou o melhor do mundo, mas foi eleito aí por toda a população como o cara que deveria ter ganho o prêmio de melhor do mundo, porque ele é o melhor do mundo, e aí o Neymar não se pronunciou. Vários jogadores se pronunciaram sobre aquilo e o Neymar, ó, quietinho, ficou quietinho. Muita gente cancelou o Neymar porque ele tava fazendo, enquanto todo mundo se pronunciando sobre o Vinícius Júnior, ele estava nos stories dele fazendo propaganda da Blaze, Blaze é aquela casa de apostas, que se você ganhar, eles não pagam. O que você ganhou é feito pra perder, mas se por acaso ganhar, eles não pagam. Que o Felipe Neto também fez propaganda e foi cancelado pelos bolsonaristas. Aí o Neymar passou a fazer propaganda, depois que o Felipe Neto acabou o contrato dele, eles contrataram o Neymar. Aí o Neymar aceitou. Em vez de ajudar o amigo, tá ali enganando os seguidores pra levá-los a perder dinheiro. O cara que já é multimilionário enganando os seguidores pra perderem dinheiro. Fogo, né? Pois bem, quem também tá aí vivendo o inferno astral, e aí bota o inferno astral nisso, e tá perdendo tudo, é a Jojo Todinho. A Jojo Todinho, ela declarou aí apoio ao bolsonarismo e disse que ela é aí de direita, extrema direita. Tirou fotos com a Michelle Bolsonaro e foi cancelada pelos seus seguidores. Já expliquei aqui algumas vezes que ela fez uma carreira toda pautada aí na luta LGBT, e os fãs dela, a grande maioria, são LGBT e são pessoas aí, muitas pessoas de periferia, pessoas que não têm tanto dinheiro assim, tanto poder aquisitivo. E aí a Jojo Todinho, ela que tinha aquela história de superação e tal, saiu aí da pobreza e ficou multimilionária com muitos seguidores, graças ao talento dela na música, etc, etc. Alguns vão falar que não tem talento nenhum, outros vão falar que sim, outros vão falar que a arte é subjetiva, tá ali nos olhos de quem vê. Tem muita gente vendo arte no que ela faz, tanto é que ela tem 30 milhões de seguidores. Estavam vendo arte, porque ela traiu o movimento ao se aliar ao bolsonarismo. A Jojo tá brava, tá irritada. E aí, faz alguns dias, ela xingou o ator Tucandrada. Tucandrada é um ator aí da Globo que passou aí a detonar o Bolsonaro nos últimos meses com mais alcance. Ele começou a ganhar muitos seguidores nas redes sociais. E aí, ele fez piada com a Jojo Todinho. Inclusive, uma parte da esquerda, aquela esquerda antipetista, A esquerda, que a direita gosta, tava cancelando o Tucandrada porque ele fez piada com aquela bolsonarista antifeminista que usou leis do feminismo. Mas ficou quietinha, não defende feminismo não, ainda é antifeminista. Mas na hora que ela apanhou, ela pregava a mulher que tem que ser submissa ao marido, a mulher que tem que sempre ser submissa. Aí ela apanhou do marido, usou leis do feminismo. Aí o feminismo vale, só pra ajudar ela. De resto, ela faz campanha contra. Imagina quantas mulheres não apanharam do marido igual ela e ficavam quietas porque acreditavam no que ela falava que a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa. E debochou dela e aquela esquerda que a direita gosta passou a atacar o Tucandrada. Aí ele debochou também da Jojo Todinho. Esse que é a Jojo Todinho, xingou ele. Foi lá no Instagram. Ele nem mandou nada pra ela. Ela foi lá, baixou o Instagram dele e falou Vai tomar dentro da sua olhota até vazar. Tá sem novela pra fazer atorzinho de beira de estrada. Tamanho do desespero da Jojo. Começou a xingar quem fala mal dela. Não é que ele foi lá comentar no posto da Jojo. Não, ela viu alguma fala dele. Foi, achou ele no Instagram e foi lá. Tá com tempo a Jojo, né? Porque trabalho mesmo não tá tendo. A Jojo foi demitida. Aí da Avon... Foi demitida, não. A Avon falou que não ia renovar o contrato com ela. A Jojo mandou as seguidoras jogarem produtos da Avon fora e as vendas da Avon aumentaram 30% em uma semana. Olha, tá fácil. Se eu tivesse uma marca, eu ia contratar a Jojo pra falar mal da minha marca. Aí as vendas aumentam. Tá boa essa. Ou dá pra fazer sem contratar, né? Só a marca falar mal dela, pronto. Ela responde, pronto. As vendas aumentam. Pois bem. Aí a Jojo também foi aí cancelada no Carnaval do Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, pra muitos e muitas influências, o Carnaval é um dos grandes momentos de ganhar seguidores. Esse tipo de festão, tinha uma seguidora que sempre que era aniversário dela, fazia a farofa da GK. Uma influencer, né? Uma influencer pra GK fazer a farofa da GK. Nessas festas, festões aí, todo mundo que ia, ganhava muito seguidor. Ela ganhava muito seguidor. E aí tem muito patrocínio, aí ganha muito dinheiro. Como tá aparecendo pra milhões de pessoas, aí ganha muita grana. Rola publicidade pra caramba pra todo mundo. No caso do Carnaval, é uma festa nacional. Então todos os influencers, todas as influencers mais famosos, querem desfilar numa escola de samba do Rio. Também numa escola de samba de São Paulo, se possível. Alguns vão só no Rio, só em São Paulo. Mas muitos vão nas duas cidades. Aí vão pra Salvador, aí vão pra Recife, aí vão pra não sei onde, pra não sei onde, pra não sei onde. Pra quê? Pra aparecer muito. E pra fazer muitos stories. E aí no meio desses stories que são vistos por milhões de pessoas, porque veja, muitos brasileiros pulam o Carnaval, mas muitos ficam em casa vendo os stories. E muitos dos que, porque não tem condição de sair, ou porque não quer, ou porque os amigos não vão, por qualquer motivo. E muitos dos que vão pular o Carnaval, quando voltam e estão cansados, ficam em casa vendo o Instagram, vendo os stories de quem foi e das outras pessoas. O que que estão fazendo? Então é um momento em que as redes sociais estão bombando. E não se o Plantão Brasil existe aqui há muitos anos e tal. Posso falar. Falar sobre política no Carnaval não bomba. Mas falar aí sobre festas, esses influências, é quando bomba. Aí a Jojo, ela ia desfilar na mocidade independente de Padre Miguel, que é a escola aí do coração dela. No ano passado ela foi uma das musas da mocidade. Eis que a mocidade disse, não. Só que não. Você não vai desfilar na escola mais. Ela não vai. Foi cortada. A mocidade colocou ali, divulgou quem vão ser as musas da mocidade, e divulgou o São Benredo do ano que vem, e não está a Jojo Todinho no meio. Aí foram debochar dela. Aí ela falou que não. É que eu vou viajar. E aí depois eu tenho uma cirurgia que eu quero fazer, eu vou fazer justo no Carnaval. Influenciadora multimilionária que pode viajar, quando bem entender, escolheu o justo momento, que mais ia ganhar seguidores, que é ali, e ganhar dinheiro, etc, etc, que é o Carnaval, para fazer a cirurgia que podia ser feita antes ou depois. E resolveu viajar nesse meio tempo. Só ela. Nenhum outro influência foi. Só ela. Sendo que ela já tinha dado declarações de que era o sonho dela aí ficar desfilando pela mocidade. Foi cortada. Cortada por quê? Porque hoje é zero à esquerda aí. Ela está brava, dizendo, ah, eu não tenho liberdade de ser de direita. Tem a liberdade, mas é aquela. Cada escolha é uma renúncia. Você escolhe apoiar o fascismo, as pessoas que são vítimas do fascismo, que são os seus fãs, tem a liberdade de não gostar mais de nada do que você faz, de comprar mais produtos da marca que você manda boicotar, e de não querer ver você no Carnaval, de não querer ver você fazendo publicidade das marcas que essas pessoas compram. É simples. Se a Jojo tivesse feito uma carreira toda aí em valores bolsonaristas e tivesse ganho 30 milhões de seguidores bolsominions, aí depois ela chega e fala, ó, gente, a propósito, sou bolsonarista. Ela estaria sendo exaltada pelos próprios seguidores. Porém, ela faz uma carreira baseada em valores tal e depois ela apoia quem vai totalmente contra esses valores. Aí fica muito, muito, muito difícil de defendê-la. Ela foi num podcast brava aí, essa semana, bem brava. Vamos lá. Tira um copo com a Janja? Por que eu não posso tirar com a Michele? Qual o problema? Existem muitas dificuldades. Outra questão que eu vou falar pra vocês. Eu não sou afiliada a partido nenhum. Eu sou de direita em ponto. Eu não sou afiliada a ninguém. Quando eu falei que eu era de direita, né, que eu vi a pública e contei, um monte de podcast, entrevista, medalha, um monte de coisa. Eu poderia usar disso pra surfar. Ah, porque... E dar entrevista eu não preciso. Já me posicionei pra fazer o que eu tenho que falar. Eu vou dar entrevista, eu vou pra podcast, eu vou pegar medalha pra quê? Eu tô falando sobre a minha pessoa, sobre a minha liberdade. Ninguém tem que ditar sobre mim porque eu sou negro, eu sou bavelada. Eu tenho que ser esquerdista. Então, onde que você tiraram isso? Que o pobre, negro, bavelado tem que ser de esquerda. Eu sou o que eu quiser ser. Todo respeito à ancestralidade, todo respeito a quem passou pela escravidão. O discurso dela até é muito bonito e tal. Eu sou o que eu quiser ser, só porque eu sou pobre, eu tenho que ser de esquerda. Tá bom, só que todos os seus seguidores são aí. Eram gente LGBT mais pobre, que são de esquerda. E aí você diz que é extrema-direita, você tem a liberdade. E os seguidores têm a liberdade de não gostar mais de você, de achar você uma traidora. Lembremos que a família que ela tá apoiando é a família que o cara participou de uma entrevista e falou isso aqui. Vamos lá. Como lamentavelmente é o teu. Ele fala isso pra preta aí, viu? Aí depois o Bolsonaro, quando ele quis concorrer à presidência, ele viu que isso tava pegando mal e que ele ia perder votos por causa dessa entrevista, e ele entrou na justiça contra a Band, dizendo que não, eles manipularam. Aquela não era a pergunta que foi feita sobre... E eles perguntaram outra coisa, colocaram uma pergunta sobre... Ah, e se seu filho namorasse com uma negra, o que você faria? E colocaram a minha resposta sobre outra coisa ali. Uma montagem. Anos mais tarde, tá? Quando foi ao ar, ele não reclamou. Aí ele alegou que não, a pergunta, na verdade, era sobre... Era sobre homossexuais. Também é o público da Jojo, né, no caso. Peraí. Ele tenta se livrar de uma coisa, falando que a resposta sobre outra coisa tão ruim quanto. Ou seja, a resposta dele era um lixo, não importa qual era a pergunta. E ainda deu uma patada na preta Jú, dizendo que não, os filhos não são criados em um ambiente como o seu. Pois bem, esse é o cara aí que a Jojo todinho tá... tá aplaudindo. Eu peço aí a sua inscrição no canal, se você quer ver essa acórdia bolsonarista presa. No caso, a Jojo não que não cometeu o crime. Pelo menos que a gente saiba. Mas Bolsonaro e essa cúpula aí que não foi presa até agora. Se você quer vê-los presos, inscreva-se aqui. Falou.